Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo Eu posso ficar, posso ficar, posso esperar Se você disser que vai se entregar Vamos fazer amor até o amanhecer Eu posso ficar, posso ficar, posso esperar Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo O bastante pra nós dois Nós dois, nós dois Só eu e você Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo O bastante pra nós dois Nós dois, nós dois Só eu e você Se você quiser Prepara a mesa pro café E sinta o cheiro de mulher Que eu tô chegando Eu tô chegando Com brigadeiro de colher E hoje eu fico de voyer te admirando O rosa do seu baby doll é tão bonito E o branco do nosso lençol é de levar pro céu É de levar pro céu E desse nosso jeito amalucado Você mina direito e eu safado A gente sai provando desse mel E todo mundo vai dizer que é muito louco Que só olhar sem pôr a mão é muito pouco Na hora do amor Mas eu não quero nem saber Pode acender o abajur Que eu tô voltando Pra rever seu corpo No loucura Pra te comer com os olhos E o som lá nas alturas E mais uma vez Fortalecer As nossas juras De amor Eu tô voltando Pra fazer loucura Pra te comer com os olhos E o som lá nas alturas E mais uma vez Fortalecer As nossas juras As nossas juras De amor De amor De amor De amor De amor